oi meus amigos hoje eu vou ensinar pra vocês como plantar pepino é a primeira vez que eu planto pepino aqui em casa e o pepino realmente deu não sei se vocês estão vendo lá atrás olha o meu pepino vou mostrar de pertinho tá tô toda entusiasmada com o meu pepino é o primeiro que tem grande em vários pequenininhos mas eu não aguentei esperar todos eles crescerem pra mostrar vocês não aí eu vou mostrar agora o meu pepino vou colher que ele já está no ponto se demorar mais um pouquinho ia ficar velho e vou ensinar pra vocês como é fácil fácil plantar pepino olha que coisa linda gente até que vou quebrar esse galinha aqui mesmo da frente olha só que belo pepino vou colocar a mão pra vocês verem olha o tamanho peraí olha o tamanho desse pepino olha que coisa mais linda tô apaixonada aí agora eu aprendi a forma tão simples de plantar que o bichinho já tá dando olha que coisa mais linda aí olha só ele foi subindo por todo o pé de coqueiro olha só esse já tá ficando até aquela partezinha aqui ó fininha tá mais fininha tá vendo e ásperozinho daqui a pouco ele vai pra ir ali embaixo um gente achei agora que coisinha linda o outro tá do outro lado tá vendo e esse zinho ali escurtidinho debaixo de tudo ó fofura o segredo do pepino é todo esse que tá aí tá vendo vamos plantar perto de alguma coisa que ele possa subir porque ele tem tipo mais mãozinhas vamos dizer assim que vão segurando e subindo olha aqui ele aproveita um galho do maracujá e tá indo olha só aqui olha o pepino olha que coisinha linda brotando olha e vai subindo e vai subindo e vai subindo vai olha só olha só até onde ele vai pro pé de abacate que não tá dando abacate tá dando maracujá tá vendo carregado de maracujá e o pepino foi embora tá até lá em cima olha cheio de florzinha até no alto agora uma curiosidade gente foi minha irmã que já me ensinou desde a época da abóbora ela disse que quando o pepino tem que vir ou a abóbora tem que vir já vem atrás da florzinha tipo essa aqui ó ó tá vendo florzinha vem na frente e a abóbora já vem colada quando a florzinha é assim ó sem o pepino isso significa que não vai ter pepino olha quando ele tem pepino ele já vem grudadinho na flor o pepino que eu plantei lá é esse aqui ó pepino caipira então a forma mais simples que eu encontrei de plantar pepino é você achar um lugar já apropriado tá vendo aonde tenha um suporte por exemplo meu aqui eu vou usar o coqueiro pra ele poder subir até aqueles aqueles fios apurei um buraco vem aqui e coloco uma perninha adubada que eu compro porque aqui é areia tá vendo isso aqui é terra é esterco de boi e de minhoca aqui eu planto a sementinha bem encostadinha no pé de aonde ela vai crescer né eu vou espalhando as sementinhas olha vou espalhando e depois eu cubro com a carrinha se você já tem terra boa aí não precisa disso né gente eu não tenho então eu vou simplesmente cubra as sementinhas olha tô cobrando todas as sementinhas ó tá e daqui ela vai crescer e vai fazer isso aqui ó vai fazer exatamente isso aqui tá vendo ela vai colar no coqueiro e vai subir quando chegar ali ela vai se espalhar pra cima daqueles fios ali agora eu vou tirar esse pepino ó adorada pra fazer uma bela salada ó olha que coisa linda olha o tamanho desse pepino colhi meu pepino pena que eu não posso convidar vocês pra comer e comer uma saladinha bem gostosa mas não se esqueça de se inscrever e você que não é inscrito aí no meu canal se você quer dá um likezinho tá beijos e até o próximo tchau gente tchau